Eu já contei pra vocês que eu fiquei chapado quando era criança. Que? Eita! Chapado, chapado? Não, eu fiquei drogado quando era criança. É tipo assim, minha avó tinha um monte de remédio. E daí... Eita! É, daí eu comi esse remédio um dia e meus pais disseram que eu fiquei doidão o dia inteiro. Meu Deus do céu! Uma vez eu comi uma cartela de remédio de coração. E aí me levaram pro hospital e tiveram que fazer lavagem estomacal. Nossa! Nossa, mano! Caraca! Eles são fodas, hein? São muito hardcore mesmo, hein? Eu lembro que uma vez meu irmão, ele ficou bêbado, acho que com 4 anos de idade. Eita, porra! É, então, tava na casa da minha avó, minhas tias estavam bebendo vinho e deixaram em cima da mesa e foram pro quintal. Meu irmão tava simplesmente caminhando, veio aquele monte de suco de uva, virou os 4 copos de uma vez. Caraca! E ficou os 11, daqui a pouco você viu o Lucas dormindo o dia todo. Aí, todo mundo, meu Deus, o menino não tá desse jeito, blá 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 blá. E o que que é isso aí? Esse AF tá que foi acabado de criar. É, e aí todo mundo, ai meu Deus, o que 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 tá acontecendo? O menino, aí daqui a pouco acorda o menino, o menino com os olhos caídos, o oi meio vermelho, tonto. Aí, o que que aconteceu? Meu Deus, o que que esse menino tem? Cadê os copos? Cadê os copos? O que é que foi beber aqui? Aí, ó. Cara, o Watson. Aparece o seu irmão. Eu não bebi. Eu não bebi, mas tiveram uma nova dose. Se eu pudesse, eu matava meu. Eu não bebi.